Olá a todos, sejam muito bem-vindos comigo aqui em mais uma semana em Clarade Sousa Cozinha e Bricolage claradesousa.pt Já sei que muitos de vós fizeram aquele macarrão de forno da semana passada se não fizeram, façam espero que há algum tempo só olhar para a receita ela é muito simples de se fazer façam e depois deem o vosso feedback eu gosto sempre de o receber Quanto à receita que vai sair na próxima quinta-feira é um doce, é um bolo e é um bolo da estação eu já tenho no meu site o bolo de São Martinho mas este que vou publicar na quinta-feira é ainda melhor porque é ainda mais úmido uma verdadeira delícia um bolo de castanha e chocolate que fica tipo bem lá para cima em termos da qualidade da pastelaria no caso destes bolos de fatia eu tenho aqui cá em casa não posso abusar como é óbvio há que manter a linha mas este bolo maravilhoso que não leva assim muito açúcar não leva muito chocolate leva sim puré de castanha que também se pode fazer seja com castanhas frescas ou castanhas congeladas eu fiz com frescas porque tive uma oferta muito obrigada a Sernancelho que me enviaram uns bons quilos de castanhas e que eu já fiz questão de tratar e organizar para ter sempre congelada mas também podem usar aquela de venda congelada para fazer um bom puré doce de castanha e para fazer este bolo não se vão arrepender quando estava a fazer este bolo eu só pensava no meu pai que adorava obviamente castanha nascido no dia de São Martinho e que já da outra vez no bolo de São Martinho tinha gostado imenso daquele bolo e este eu tenho a certeza que ele ia adorar não só deste como da receita da próxima semana essa então vai ser uma loucura em termos de sabor bom, mas não vou antecipar porque na outra semana é outra semana para já um bolo para honrar a estação e as castanhas que é sempre um fruto tão apetecido espero que estejam na expectativa porque vale bem a pena um grande beijinho para todos até à próxima quinta-feira tchau